E aí, meus amigos, vamos para mais um dia de entregas, hoje é domingo, começa a segunda-feira Bem cedinho, para a semana render, com a graça de Deus, Deus provendo sustento para a gente aí, vamos fazer um fretinho, preguinhas de ração dessa vez Nessa época, dando que tudo fica sequinho Sequinho, sequinho, sequinho O negócio é só passar ali, pegar o ajudante e acelerar É, galerinha, já estamos aqui em Tapetininga Tá, eu e o Igor aí Opa, é nóis Apoio que vamos essa semana é tudo nosso Vamos derrissar a lenha na capital da fumaça lá Se Deus quiser Terça ou quarta-feira nós já acabamos, estranho né Igor? Se Deus quiser, vai dar tudo certo Caral, o trânsito de São Paulo Olha aí, olha que mundo pequeno é Tá aí, nosso amigo André Ottoni De carreteiro a muriçoqueiro De carreteiro a muriçoqueiro Bom dia galera Estamos aqui no Sakamoto Agora oito e pouco da manhã Deve ser umas oito e vinte A nossa primeira entreguinha Lá na frente lá Uma boa neblina aí no pé da serra da cantareira Começar nosso dia Graças a Deus mais um dia Graças a Deus mais um dia né Você viu aí? Tá, 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 tá Deu pra ouvir? O que você acha que é? Ó, vou tirar o pé do acelerador Pisou na embreagem Só no barulho Só na hora que reduz Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.